Esse som lhe é familiar? Sim, são eles, sim, os verdadeiros donos deste chão. A Imperatriz Leopoldinense traz a pura alba brasileira. Sou o filho esquecido do mundo, minha cor é vermelha de dor. O meu canto é bravo e forte, mas é hino de paz e amor. Sou guerreiro imortal, derradeiro, este chão, Senhor, verdadeiro. Semente eu sou a primeira da pura alma brasileira. Solta o bicho, alô comunidade, canta, canta, canta Imperatriz. Salve o verde do chintuou e a esperança, a semente do amanhã, herança. O clamor da natureza, a nossa voz vai ecoar, preserva. Salve o verde do chintuou e a esperança, a semente do amanhã, herança. Salve o verde do chintuou e a esperança, o amor da natureza, a nossa voz vai ecoar. Salve o verde do chintuou e a esperança, o amor da natureza, a nossa voz vai ecoar. Salve o verde do chintuou e a esperança, o amor da natureza, a nossa voz vai ecoar. Salve o verde do chintuou e a esperança, o amor da natureza, a nossa voz vai ecoar. Sou guerreiro imortal, derradeiro, este chão, Senhor, verdadeiro. Semente eu sou a cooperativeira, da pura alva brasileira, jamais se culpar, lutar e aprender. Me escuta, menino, ao dia ensinou. Liberdade é o nosso destino, memória sagrada, razão de viver. Contar onde ninguém andou, chegar onde ninguém chegou, Lembrar a coragem, o amor dos irmãos E outros heróis guardiões Aventuras de fé e paixão O sonho de integrar uma nação Cararaô, cararaô O índio luta pela sua terra Daí pera que veio seu peiro de guerra Salve o verde do Chico A esperança, a semente do amanhã Herança, o calor da natureza A nossa paz vai recuar Precisa, salve o verde do Chico A esperança, a semente do amanhã Herança, o calor da natureza A nossa paz vai recuar A nossa paz vai recuar Brilhou, amor da luz do luar Nos campos da eternidade Arrede a magia do Pajé Na aldeia, com sobras de maracás Barroca, peça, loucura em titular Na floresta Na floresta, harmonia A vida a botar Sinfonia, jovem Dois amigas e cantos no ar O paraíso fez aqui o seu lugar O agar com o agar O caraíba descobriu Sangra o coração do meu Brasil O pé do monstro Rouba as terras dos seus filhos Rebora as marcas E certos rios Tranta riqueza Tranta riqueza Que as bovias a destruir Sou um filho esquecido Sou um filho esquecido do mundo Minha cor é vermelha de dor O meu cabelo é bravo e forte Mas é hino de paz e amor Sou um gringo Joguei o moral derradeiro Deixar o senhor verdadeiro Serente eu sou a primeira Virar da cura a uma brasileira Já vai se voar Lutar e aprender Escuta, menino A unir-se no Liberdade Que é o nosso destino Memória sagrada A razão de viver Ander, Ander Canta onde ninguém andou Chega onde ninguém chegou Membrar a coragem O amor dos irmãos E outros heróis do avião Aventuras Aventuras De fé e paixão Do sonho Do sonho De declarar uma nação Cararaô Cararaô O índio luta pela sua terra Da esperança Da esperança E o seu filho de guerra Salve o medo do cinto O amor da esperança A esperança A esperança A esperança A esperança A esperança A esperança O amor da natureza A nossa voz vai embora A esperança A esperança O amor da natureza O amor da natureza O amor da natureza O amor da natureza Sangra o amor da natureza Sangra o coração Que coisa linda pela sua terra A esperança A esperança Semente eu sou atribuído A cura A cura A alma brasileira A paz e a paixão Lutar e aprender Escuta, menino A unir-se novo Liberdade É o nosso destino Memória sagrada A razão de viver Liberdade Onde ninguém andou Chega Onde ninguém chegou Lembrar a coragem Do amor dos irmãos E outros heróis Paixões Aventuras Aventuras De fé e paixão O sonho Que era a emoção Carara 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 O índio luta Pela sua terra Daí pera Vem o seu filho De guerra Salve o bebido Sinto A esperança A semente do amanhã Esperança O amor da natureza A nossa paz vai recorrer Preceza Salve o bebido Sinto Onde a esperança A semente do amanhã Esperança O amor da natureza A nossa paz vai recorrer Preceza Salve o bebido Sinto Onde a esperança A semente do amanhã Esperança O amor da natureza A nossa paz vai recorrer Preceza Salve o bebido Sinto Onde a esperança A semente do amanhã Esperança O amor da natureza A nossa paz vai recorrer Obrigado Onde a esperança Solta o bicho Imperatriz Peace Peace